Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista Tô fazendo uma vídeo pra vocês, Jurassic Court, o jogo Pessoal, vocês não vão acreditar, eu consegui o Tropeoguipteros level 40 Bonito, né? Eu também consegui o meu Prestossucos Coloquei o meu Prestossucos no level 20 Cadê ele? Olha ele aqui Prestossucos, bonitão Olha isso, olha o ataque dele Nossa, ele era muito forte, pessoal, no level 15 Ele era forte pra caramba Se eu tenho outro Prestossucos, dois Prestossucos level 20 Posso fazer o Prestossucos level 40 30, quer dizer Então, pessoal, eu tava fazendo esse vídeo pra vocês Porque eu consegui o... Eu esqueci de mostrar pra vocês o Mastodonte que eu consegui Então, nessa Vamos ver a animação dele Parece a mesma animação Deixa eu erguer um pouquinho, que eu não tô ouvindo nada Aí, tá melhor Vamos ver Olha Bem forte, hein? Bem forte Deixa eu ver o Rinoceronte Lanudo Se ele é forte mais que ele Hmm 227 E esse aqui? Eu acho que o Rinoceronte Lanudo vence ele Então, pessoal Então, pessoal A Ninguinha foi no negócio da barriga dela Então, cortaram as tetas dela E ficou meio uma marca Marca bem... É, ficou... Cês sabem, né? Tadinha Fazer o quê? Mas ela vai cicatrizar Porque, cês sabem, né? Tipo, os youtubers sofreram mais acidentes do que a Ninguinha A Ninguinha colocou, né? Eles colocaram uma fitinha nela Como se fosse uma linha na barriga dela Então Aconteceu isso Mas eu acho que vai cicatrizar por um tempo Sabe como, né, pessoal? Como um youtuber Que eu conhe... Não Não, eu não conheço ele Mas Ele... Eu sou inscrito no canal dele É chamado de Gui Nobre Eu vou deixar o link na descrição dele, tá bom? Então, pessoal Eu também consegui, ó Ó Milodonte Eu não sei qual é o nome dele Deixa eu ver aqui Neves Mastodonte aqui, ó Mais caro É o Milodonte É, tinha toda razão É o Milodonte mesmo E também, pessoal Eu consegui outro dinossauro Que é o Arquilonio Vocês não conhecem o Arquilonio, né? Eu acho que vocês vão se lembrar Quem é ele É como se fosse Do Yoshiki Game Ou dos Youtubers Lembram Que os Youtubers falavam Arquilonio, não? Não falavam do Jurassic World Mas falavam do Archilon Então, é esse aqui Esse é o Archilon Por isso que ele é diferente É nome brasileiro Deixa eu ver aqui Quanto que ele é Jesus É mais caro que o Que o Mastodonte Nossa Inacreditável Calma, bebê Calma Então, pessoal A neguinha tá aqui Ó, quer ver? Ela deve dormir Muito tempo Ela tava com muito sono Quando ela chegou aqui Se vocês não estão conseguindo ver Tá bom? Então, deixa o like E se inscreve no canal Tá bom? Ela está tudo bem Então, eu vou mostrar pra vocês Agora Ah, também tem o Teresinossauro Level 40 Consegui ele Finalmente Vamos ler, então? Nossa Caramba Tadinho Do meu alimento Já perdi tudo Vamos ver, então? Teresinossauro É um nome Que Vem do grego E significa Lagarto da foice É, eu já sabia Você sabia que o Teresinossauro Tem braços imponentes Com 2,5 metros De comprimento? Eles tem garras De 90 centímetros Do tamanho De um braço humano Nossa Caramba Chegando a quase 6,7 metros De altura O Teresinossauro É maior que Uma girafa adulta Nossa Caramba Nossa Consegui comida Digo comida Não É, consegui comida E também De 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 Dinheiro Vamos ver Pesando Pesando cerca De 3 toneladas O Teresinossauro Pesa mais De Mais Que Um Rinoceronte Branco Nossa Caramba Ele pesa mais Que um Rinoceronte Branco Se fosse Esse bicho Devia se Voltar A sua vida Hein, pessoal Eu não Nossa Na humanidade Eu acho que Eu queria usar Se ele como Uma arma Mas É bem terrível Não pode fazer Isso com os Dinossauros Eles são vida Iguanodonte Ó Bonito Bonito O Iguanodonte Então, pessoal Meu Ceratossauro Ainda não tá pronto Então Eu vou esperar Um pouco Depois Agora O Errosauros Eu consegui ele Hoje, pessoal O Errosauros Olha aí Que lindo As placas dele É bonita Agora o outro Deixa eu ver Eu quero ver Se tem mais Alguma coisa, pessoal Se eu devo Mostrar pra vocês Ou não Ó O meu Ceratossauro Tá quase Quase conseguindo A cubação Eu acho que vai ser Amanhã E outro Eu não sei Como falar, pessoal Minha mãe me ensinou Que não é depois É, eu acho que sim É, depois Amanhã Depois do amanhã Tropeu Guipteiros Bonito Eu sempre vejo Pessoal aqui Do Da batalha de campeão Usando Tropeu Guipteiros Só porque ele é Forte e tal E vida Também Opa Olha isso A vida dele E ataque Perdi muita comida Alimento Você sabia que Legal Legal Olha o meu dinheiro De volta O tropeu Guipteiros Combina Uma crista Estilo Quilha Estilo Quilha No bico Com Uma cabeça Pontuda É É É verdade Olha o tamanho Da cabeça Dele E olha como Ficou Agora Legal Por causa De suas Pernas Compridas E seu Corpo leve O tropeu Guipteiros É capaz De decolar Com facilidade Nossa Que legal Deixa eu ver Olha que lindo Eu queria testar Se ele Mas É Eu acho melhor Deixar para depois Algum dia Eu vou ver Se tenho mais Alguma coisa Para mostrar Para vocês Eu acho Que não Eu tenho Eremotérium Para eu evoluir Mas eu acho Que melhor Evoluir Esse aqui Opa Não Esse aqui Não Esse aqui Porque pessoal Eu tenho Um level 40 E eu quero Colocar um level 40 De novo Sabe por que Para eu fazer Esse Híbrido Cenozoico Lendário Super raro Ele é forte Para caramba Eu não sei Quanto De De Vocês sabem Né Deixa eu ver Aqui Os cenozoicos É bem caro Mastodonte Milodonte É mais caro Ainda Caramba Essa eu não esperava É muito caro Pessoal Calma Está tudo bem Ela quer sair Para fora Pessoal Mas Ela está Muito cansada Porque a Médica Diz que Parece que Ela vai dormir Muito Um pouco Deixa eu ver Se tem Alguma coisa Mais Todos Deixa eu ver Aqui Hum Xunossauro Eu não tenho Acho que Eu não tenho Nada Opa E também Pessoal Meu cabelo Ficou muito azul Vocês viram Como está agora Por causa De um negócio Que minha mãe Comprou É chamado De Turuquinho Pomada Modeladora Extra Forte 150G É G? É G Quer que eu mostre Para vocês Então tudo bem Minha mãe Disse Que esse Negócio É Eu acho Que Opa Deixa eu Colocar Certo Esse Negócio Minha mãe Disse Que esse Negócio É para Ficar Muito Mais A tinta No meu Cabelo Sabe O que Quero dizer Mais brilhando Legal Eu gostei Também Ficou Bonito Vamos ver Eu tenho Mais alguma Coisa Para mostrar Para vocês Ah Sim Esse Aqui Aqui Eu consegui Ele Opa Que isso Ah é mesmo Eu apertei Errado Olha aqui Eu consegui O Gripe Osucos E ele é Forte E pouca Vida Mas Ele é Muito Forte No level 40 Deixa eu Ver Opa Eu apertei Errado Eu ia apertar Esse aqui Se ele Tem muita Vida Tipo No level Dois Eu acho Que ele Vai ter Muita Vida E o Ataque Dele Também Espera Um pouquinho Aí Ah bom Pensei Que era Eu pensei Que mudou O ataque Dele Me assustou Deixa eu Ver Eu acho Que eu Vou Batalhar Vou Batalhar Com esse Dinossauro Novo Que eu Consegui Né O Pterossauro Vamos Ver Eu vou Colocar Os mais Fortes Que eu Tenho Esse Aqui Esse E esse Não 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 Eu tive Uma Ideia Melhor Pessoal Que tal Fazer Uma Batalha Especial Já Que o Tropeio Equipeteiros Que eu Consegui Hoje Então Vamos Vamos Nessa Aqui Ó Tá Interessante Né Pessoal Então Vocês Querem Que eu Batalhe Então Vamos Nessa Espera Um Vou Colocar O meu Dinossauro Mais Forte Com Muita Vida Para Ele Se Proteger Agora Esse Aqui E Este Boa Tá na Hora De Batalhar Vai Apatossauro O Colossauro É bem Forte E eu Fico No level 40 Dele Fica Meio Cheio De Bolinhas Na Cabeça Todo Corpo Em Todo Corpo Pessoal Não Me Atacou Então Vai Me Atacar Com Dois Ou Com Três Eu Espero Que Ataque Com Três Ah Qual É Ele Foi Esperto Mas Vai Ver Quem Vai Ser Esperto Aqui Ah Qual É Tudo Bem Eu Tenho Muita Vida Ainda Ele Nem Vai Matar Com Dois Golpes Quatro Golpes Eu Sabia Eu Ouvi Um Barulho Pessoal Eu Eu Acho Que É Lá Fora Nossa Sabia Se Fosse Eu Atacasse Eu I Perder Qual É O Cara Acho Que Não Vai Matar Com Seis Golpes Sete Nossa Perdi Como Assim Eu Tava Quase Ganhando E Olha Nossa Perdi Fazer O que Né Eu Pensei Que Ia Dar Certo Nessa Batalha Especial Mas É Me Lasquei Tudo Bem Deixa Pra Lá Eu Já Tentei Então Eu Vou Ter Que Encerrar O Víde Tá Bom Pessoal Então Deixa O Like Se Inscreve No Canal Eu Tô Vendo Que Vocês Estão Me Seguindo Muito E Aquela Batalha Dinossauro Que Eu Fiz Ontem Foi Muito Legal Né Ontem Desde Ontem Então Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Bom Deixa O Like E Se Inscreve No Canal Vamos Ver Se Mostrar De E Eu Tenho Muita Ict Ostega Pessoal Ó Tenho Dois É Muito Bom Porque Se Eu Colocar O Ict Ostega No Level 30 Eu Posso Fazer O Outro Level 40 Pra Eu Fazer O Raj Ostega Já Que O Yoshiki Gamer Fez Bem Pouco Sabe Quero Dizer Né Pessoal Porque Eu Quero Dizer Que O Yoshiki Gamer Foi Muito Tempo Que Ele Não Faz O Raj Ostega Só Quero Dizer Deixa Pra Lá Eu Tô Tentando Dizer Que Ele Demorou Muito Pra Fazer O Raj Ostega Ele Só Fez Wicked Ostega E Pronto Não Fez Mais Nada Ele Só Queria Colocar Seus Híbridos Mais Fortes Como Os Lendários Até Que Os Dinossauros Meus São Bons Pessoal Mesmo Ele Sendo Level 40 Eu Batalho Com Campeão Não Campeão Não Campeonato E Ó Pessoal Tá Tendo O Nodossauro Eu Vou Pegar Ele Algum Dia Não Algum É Mês É Mês E Também Tem Esse Aqui O Leão Marsupial Bonito E Também Tem Esse E Pessoal Vocês Não Acreditam Né Aquela Cobra Gigante Que Eu Acabei Com Ela E Depois Que Essa Da Do Jurassic World Eu Perdi Vocês Acreditam Não Eu Não Quero Dizer Que Eu Perdi A Cobra Eu Ganhei Mas Depois Aí Depois Aí Pessoal Eu Não Consegui O Pacote Vocês Acreditam Fazer O Que Então Eu Tenho Eu Tenho Muitos Desses Aqui Ainda Bem Eu Eu Tenho Ela Eu Acho Mas Eu Tenho Esse Aqui Eu Também Tenho Esse Eu Também Tenho Aquele Lá Do Volcasauros Cadê Aqui Volcanion Estátua Vulcão De Ouro 19 Do Fulcão Deixa Eu Ver Se Tem Mais Um Acho Que Não Então Vou Encerrar O Vídeo Tá Bom Tchau Então Pessoal Se Vocês Estão Vendo Esse Vídeo Então Significa Que Eu Esqueci De Mostrar Para Vocês No Girascord O Jogo Então Vou Mostrar Agora Eu Consegui Pessoal O Micro O O 40 Eu Esqueci De Mostrar Para Vocês Naquele Vídeo E Eu Vou Deixar O Vídeo Esse Daqui Junto Com Esse Então Vamos Nessa Bonito Bonito Para Caramba Eu Micropossauro Nossa Que Difícil Vamos Ler Então Você Sabia Que Micropossauro Significa Largar De Olhos Pequenos Não Sabia Os Clones Micropossauro Da Ingen Tem Matizes Esmeraldas Com Possibilidade Que Ele Se Misture A Água Pantanosa Verdade Olha É Amarelo Agora Vamos Ler Outro A Multidão Do Aqui A Mandíbula Do Micropossauro Apesar De Não Ser Tão Destrutiva Quanto A Do Super Croc Possui Diversos Dentes Super Afiados Nossa Difícil Não Consigo Ler Direito Pessoal Esse Clone Apavorante Pode Chegar A 9 Metros De Cumprimento Sendo Que A Previsão Dos Cientistas É De Que Chegaria A 12 Metros Nossa Olha tamanho Dele Olha Esses Espinhos Dele Bonito Pra Caramba Olha o Levo Um Que Eu vou Upar Desculpa Eu gosto Do barulho Tá bom Pessoal Então Deixe Like E Se Inscreve No Canal Tá bom Então Tchau Já Que Eu Não Tenho Nada Para Falar Tchau